Um novo dia pra começar, agradecer sem hesitar Tudo tem um pouquinho, então vamos lá Com toda a positividade, amor com intensidade Tudo de bom pra mim e pra você É tão simples, é só viver Ser feliz, fazer acontecer Abra a janela pra ver o sol nascer Bom dia, que tudo dê certo É tudo que peço, mas amor é o que eu quero Não tem espaço pra não conhecer peço Bom dia, que tudo dê certo É tudo que peço, mas amor é o que eu quero Não tem espaço pra não conhecer peço Não, 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 não Não, 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 não O universo conspira a seu favor, sinto o sol te iluminar É só entender que você atrai aquilo que fala Tudo de bom pra mim e pra você É tão simples, é só viver Ser feliz Ser feliz Ser feliz Fazer acontecer Abra a janela Abra a janela pra ver o sol nascer Bom dia Bom dia, que tudo dê certo É tudo que peço, mas amor é o que eu quero Não tem espaço pra não conhecer peço Não tem espaço pra não conhecer peço Bom dia, que tudo dê certo É tudo que peço, mas amor é o que eu quero Não tem espaço pra não conhecer peço Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não